Minha Mãe 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 Um arco para brincar, um tambor, muitas bonecas Minha mãezinha, bonecas, não tem nada para me dar Minha mãezinha, bonecas, não tem nada para me dar Gostaria de saber, porque nunca foste à escola A gente para pedir esmola, não precisa saber ler Então, onde vais comer? A casa de uma vizinha, como lá de manhãzinha À noite vou lá também e depois a minha mãe Dá-me beijos, coitadinha Beijos, só apenas beijos Te perdoa que te diga Se não enchem a barriga Não devem matar desejos Mas não sabem a sobejos Tenham outro paladar Sabem ao doce manjar Dos mais ternos alimentos Minha mãe Damos aos centos E depois põe-se a chorar Minha mãe Damos aos centos E depois põe-se a chorar Minha mãe Meu Deus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto